Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado. E olha o nosso gráfico semanal. Já iniciamos a semana corrigindo, vindo em direção à média de 21 no semanal. É dar atenção, você que está na ponta comprada. Metas e limites, o gráfico diário, olha o tamanho do gap. Perdemos o fundo aqui. Dá muita atenção. Para você que lê e opera o nosso mini índice, eu coloquei o gráfico para vocês lá nos nossos grupos do Telegram. Nosso mercado abriu em gap de baixo e olha aí, andou de lado o dia todo. Até agora, para quem operou nos tempos menores ainda, uma loteria, eu prefiro ficar de fora, deu para ganhar algum dinheirinho, mas o risco foi muito maior. E no geral, o pessoal sai é duro. O mercado toma o dinheiro de quem vai para o tempo menor arriscar sem leitura. A gente lê e opera o gráfico pela leitura. No tempo menor, 1, 2 minutos, não tem um sinal de relevância. Você acaba jogando o dinheiro fora. A média de 9 deitou? É essa rosa? Solta o mouse. Vamos falar de algumas operações swing 3 no dia. Hoje, o mercado bagunçado, sacudido para baixo, os investidores novatos que só sabem operar na ponta comprada, ficam tristes, mas para quem tem mais experiência, um dia de oportunidades, um dia de colocar dinheiro no bolsito. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim, você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula. Vamos começar o nosso vídeo com a dona Oi, Oi BR, perdendo fundo. E agora, fica muito mais arriscado você procurar uma operação na ponta comprada nesse papel, porque o 1,50 era ponto de relevância no papel e perder esse ponto é um péssimo sinal. Se você quer fazer uma entrada nesse papel agora, sugiro aguardar bem, deixar o mercado fazer a sua retomada, o papel fazer a sua retomada, um pivô de alta no 60, porque esse fundo aqui é o fundo de hoje. Pode piorar? Pode piorar muito. É o mercado quem decide. Veja o vídeo de correlações lá em domb3.com.br, página vídeos, e você vai descobrir que se o mercado desce com mais força, se vem buscar a média de 21 no semanal e perde a média, o papel da dona Oi pode mergulhar ainda mais. Então, tenha prudência, leia e opere o gráfico, não jogue o seu dinheiro fora entrando por aventura achando que está barato. Está barato hoje? Se o mercado mergulha, fica ainda mais barato e o seu dinheiro para baixo. Tenha muito juízo. Pose 3 na tela, outro papel que abriu lá embaixo, mas demonstrou força, está andando de lado. Agora precisa fazer um novo estudo nesse papel. Esse ponto de compra não serve mais. Enjoei. Também perdeu fundo, deu venda para quem opera nos tempos menores. Compra aqui no 10,56, não tem mais, enquanto o papel não fizer um pivô de alta. JHSF3, papel fez correção, não perdeu esse fundo. Então, por hora, está valendo aqui o 7,93. Continua no radar o papel. Tupi, perdeu esse fundo, está tentando se segurar, mas não dá mais para fazer essa compra do 23,89 com stop de 5,5. Essa compra agora virou operação de risco e ia ver se esse papel continua perdendo fundo. Se faz retomada, a gente faz o estudo, mas se continua perdendo fundo é para baixo e a gente deixa o papel ir. BMOB3. Falei do papel no vídeo de abertura, dei aula para você, expliquei que você não deve comprar o papel antes da hora só porque tem um ponto de relevância, um ponto onde você pode bater na compra, porque a intenção do mercado é que manda. E agora a intenção do mercado é vender o papel. Ele perdeu o fundo, vai para baixo. Enquanto não encontrar fundo e fizer pivô de alta, não tem mais compra nesse papel. Mas Dom, é oportunidade. Agora está mais barato. Você compra, ele continua perdendo fundo, vai ficar cada dia mais barato e a sua carteira cada dia mais negativa. Até quando? Até o senhor, todo poderoso mercado, decidir que ele encontrou um fundo e aí sim, fazer um pivô de alta, tenha juízo. Moze3 também perdeu fundo, deu venda. Para quem opera na ponta vendida na plataforma, perdeu 17,55, deu venda e foi dinheiro no bolsito. Helbor, Agabor, não rompeu, perdeu, deu venda e o pessoal colocou dinheiro no bolso. Dom, sou novato no mercado, ainda não sei fazer venda. Pois bem, não sabe, fica de fora, porque você se operar na ponta vendida a descoberto, o que é isso? Vendeu o que você não tem. Você tem que ir na sua corretora, alocar garantia, dinheiro ou ações que você possua de boa qualidade. Não serve qualquer ação, Itaú, Bradesco e outras. Aí você aloca. Se você faz a operação, dá errado, você vai perder o dinheiro que colocou ou as ações que colocou no montante do seu prejuízo. Então, não faz isso. Fica por aqui, aprende a ler e operar pelo gráfico. Tenha a sua plataforma, aqui tem um vídeo te ensinando a ter uma, de graça. Estuda bastante e opera pela plataforma, porque aqui você coloca o stop, coloca o alvo, não precisa alocar as suas ações e garantia. Você vai separar uma quantidade de dinheiro lá, X, para operar. Deu errado? Se você não estopar, a corretora te estopa. Vai te dar uma pequena multa, porque você não apertou o stop. Mas, para aí o seu prejuízo e você acaba sendo ajudado por um racional. Muitas vezes a pessoa está vendo o prejuízo aumentar, não tem coragem de zerar e a coisa só aumenta. Tenha juízo, viu? Preste atenção. LK na tela, correção. Andando de lado para quem opera nos tempos menores. Amanhã, dá atenção a esse papel. Prio 3 na tela, já perdeu aqui, olha, esse fundo de relevância e agora é dar atenção. Se você está no papel, aqui, olha, esse ponto, 17,69, um ponto onde pode encontrar suporte e depois, só aqui nesse ponto, 17,18, isso nos 60 minutos. É melhor procurar no diário, que são pontos com relevância maior. PK3 fazendo correção com todo o mercado. O importante é você aprender que se o papel recusa um topo, ele pode fazer uma correção forte. Se você compra um papel num topo de euforia, 10 horas da manhã, você pode segurar uma correção forte. Aprenda primeiro o que não fazer. Se você souber tudo aquilo que você não deve fazer no mercado e aí começa a estudar, aprender o que deve fazer vem mais naturalmente. Você vai observar, intuir e expandir. Se você nunca fizer aquilo que não deve, já vai estar na frente de muita gente que tem muito dinheiro, pouco juízo e leva muito prejuízo. O X3 na tela, o papel está dentro dessa zona lateralizando. A gente deu aula sobre esse papel, falou dele no semanal, longe demais da média de 21. Dá atenção, ok? HGTX3, papel fez topo, o mercado corrigindo, papel corrigindo. Se o mercado volta, o rompimento da máxima é um ponto onde você pode fazer um bom estudo e quem sabe, colocar dinheiro no bolsito. Tia Maga Amiglu, 5 minutos. Eu coloquei o ponto aqui. Vocês sabem o nome disso aqui? Eu já ensinei em alguns vídeos. É repique. O que é o repique? O papel abre lá embaixo, aí aquele montão de investidor do agora vai. Não, agora vai, é oportunidade. Bate na compra rapidinho, o que acontece? O dinheiro desse povo acaba e a experiência de quem tem dinheiro de verdade, manda. O papel toca, volta a descer. Quem bateu na venda, colocou o seu dinheiro no bolsito. Se está na operação ainda, protege com stop e vai batendo o alvo. Simples assim. Você sempre vai encontrar repique em papéis muito cobiçados pelo mercado. Abre lá embaixo, o pessoal bate na compra. É promoção, é oportunidade. Aí, sobe um pouco e depois vai para o sentido que o mercado manda. O mercado hoje está mandando para baixo. Tenha juízo, não opere antes da abertura da NAIS. Se você faz swing trade, se você é investidor de longo prazo, aprenda isso porque é muito importante. LW SA3, olha que ponto importante. 25,06. Consegue ver a importância desse ponto? Esse papel fez uma máxima. Tem uma linha de tendência de alta, de altíssima relevância. Estudamos. Eu coloquei isso aqui para você dar atenção que se esse papel fosse um trem, esse trilho estaria levando o papel para baixo. Feito de qualquer maneira. Mas esse ponto é um ponto de altíssima relevância que o papel não quer perder. Então, tocando aqui, batendo na compra, o pessoal tem conseguido colocar dinheiro no bolsito. Mas se desce e perde, essa correção com recusa de topo, prestou atenção, viu a recusa? Essa correção aumenta e vai com velocidade. Vamos ver se algum desses pontos aqui são 10 horas da manhã. Colocou o mouse, 10 horas da manhã. A compra do eufórico e a correção no bolso. Tenha operacional. Isso é muito importante. Agora vamos falar de sinais no gráfico, porque eles são muito importantes. Você está vendo esse sinal aqui em Magalu, no diário? Quem sabe o nome do sinal, coloca nos comentários. Antigonas, antigões, colaborem para que os novatos aprendam. Isso aqui foi uma operação que a gente fez no papel, muito bom. O papel se afastou demais da média de 21. Está mais próximo agora, mas estava longe demais. Toda vez que o papel se afasta da média de 21, ou ele busca a média, ou lateraliza, e aí a média busca o preço. Dá atenção. Encontrou esse sinal no diário? Em um gap? Você fica muito atento, porque alguém muito esperto, muito inteligente, bateu um alvo muito bonito e decidiu desmontar a posição. É assim que se fala. Sei que o pessoal fala de aporte, mas essa é uma palavra que não deve ser usada para quem investe em verdade. A gente monta a posição e desmonta a posição. E aqui, olha, alguém começou a desmontar uma posição. E o mercado faz o que com o papel? Percebe rapidamente, coloca o papel para baixo. Aí, vem um dia ruim e isso é acelerado. Entenda um pouco mais de mercado para não ser pego de surpresa. E RBR3, que fez aqui no 60, um pivô de baixa e continua indo para o fundo. Onde está o pivô de baixa? Fundo, topo. Fundo mais alto, topo mais baixo. E depois, perdeu o fundo. São poucos candles, é verdade, mas é um sinal. É um sinal que a gente entende como correção e a correção está sendo feita. Aqui, olha, é a mínima desse papel. Então, se você está no papel, tenha metas e limites. É investidor de longo prazo, sabe o que está fazendo? Mantenha o seu estudo, mantenha o seu investimento, mas tenha metas e limites. Na vida, todos nós temos escolhas. Eu escolho sempre aprender. Me perguntar por que o mercado está caindo ou subindo, eu não fico fazendo isso. Eu quero aprender esse movimento e fazer dinheiro com ele. Alguém te dizer por que o mercado caiu ou por que o mercado subiu, não coloca dinheiro no seu bolso, não muda a sua vida. Olha aí, o S&P 500 fazendo correção forte, o Petróleo Brand Futuro fazendo correção forte. Todos os dias a gente abre o mercado falando do S&P 500 e do Petróleo Brand Futuro. Ou você aprende a importância do S&P 500 no nosso mercado e do Petróleo Brand Futuro no mundo, ou nunca vai entender de verdade como funciona o mercado. Com o S&P caindo 2%, o Petróleo corrigindo mais de 7%, é para baixo. Se você entende isso e opera o nosso mercado, coloca dinheiro no bolso. Queira aprender, aprender a usar o movimento para ganhar dinheiro. Por que desceu? Por que subiu? Isso é pergunta de curioso, de fofoqueiro. Não coloca dinheiro no seu bolso. Desceu? Você está vendido? Ganhou dinheiro. Subiu? Você está comprado? Ganhou dinheiro. Isso muda a sua vida. Você pode estudar e começar agora. Esse aqui é o vídeo que te ensina a ter a plataforma de graça, sem pagar nada. Ao lado, o vídeo que te ensina a configurar. Eu sou o Dom, muito obrigado. Até amanhã, 9h21 da manhã, com o nosso vídeo de abertura de mercado, se Deus quiser.